Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular E o nome do jogo de hoje é Merge Alphabet Em que eu tenho que evoluir as letras do alfabeto lore Eu começo com a letra A e tenho que pegar outras letras A que estão pelo caminho E juntando letra com letra, elas vão se transformando em outros tipos Então bora começar? 3, 2, 1 e bora! Letra A está caminhando aqui, vamos lá letra A Tenho duas letras A, agora 3, peguei uma chave, beleza Agora vou ter que batalhar com aquela letra A e aquela outra letra I que está escondida Mas calma aí que eu posso juntar duas letras iguais Então letra A com letra A vira o que? Letra B, boa! E tem 7 de ataque Agora eu tenho uma letra A e uma letra B, será que eu vou ganhar? Vamos lá, batalhando! Vamos ver, ataque! Boa! Derrotou uma, agora a letra I derrota ela Toma isso! Toma isso! Boa! Nível 1 concluído com sucesso, tenho uma letra A e uma letra B Agora vamos para o segundo Será que eu vou conseguir agora evoluir? Eita, olha o tanto de letra que tem ali no caminho Eu já vou pegar todas para o meu exército Bora ver se eu consigo pegar as 3 Peguei! Agora mais 3 Ah não, mas ficou! Não acredito, eu esqueci uma Espera aí Juntando letra A com letra A Formar uma letra B Agora letra B com letra B Virou a letra C com seus dentes super poderosos E ela tem 17 de ataque É uma letra muito forte Eu posso juntar também essas duas aqui Que formam uma letra B Essa outra também E tenho outra letra C Boa! Agora tenho duas letras C E uma letra A Será que eu vou conseguir derrotar aquelas outras letras que estão ali? Uma letra B e duas letras I Vamos lá! Vai lá! Mostra o ataque! Ah, entendi a letra I Ataca de longe Ela solta um poder de fogo Mas Não é forte o suficiente Para derrotar as minhas letras E eu consegui! Ihuuu! Boa! Estou muito forte Evoluindo todas as letras possíveis Agora Nível 3 Será que eu consigo pegar o máximo de letras A Que estão por aí? Vamos ver Peguei! Boa! Aqui também Cuidado com os obstáculos Ai! Pronto! Tenho seis letras A E agora Junto essa com essa Essa com essa Essa com essa Aí vira B com B e fica C Agora vou ter duas letras C Para evoluir Vai virar uma letra D, né? Letra D! 40 de ataque! Nossa! Ela é muito poderosa Pera aí Eu consigo comprar letras também? Essa aqui Se eu clicar na espada Que custa 100 moedas Ah! Vem uma letra A E essa aqui? Entendi! Essa espada quer dizer que a letra Tem um ataque direto E essa flecha com o alvo Quer dizer que a letra Ataca de longe Então Essa letra I Ataca de longe Eu vou colocar ela bem aqui atrás Se eu comprar outra letra I Eu vou conseguir evoluir Junta Virou uma letra G Com 10 de ataque E ataca de longe Vai soltar aquela bola de fogo Agora Letra A com letra A Vira letra B Letra B com letra B Vira letra C Letra C com letra C Vira letra D Agora vou juntar Duas letras D Virou a letra E Com 96 de ataque Até agora A letra mais poderosa de todas Vamos lá Atacando Iuhuuu Boa Derrota aí letra E Derrotou Derrotou Boa Agora Tem ali a letra I E a letra J Vamos derrotar Conseguimos Boa Isso no nível 3 Já estamos super poderosos Mas antes galera De ir para o nível 4 Gostaria de pedir o like de vocês Vou contar até 3 E você deixa o like aí Vamos lá 1 2 3 Obrigado pelo seu like Também não se esqueça de comentar aí Qual a primeira letra do seu nome Velhote A letra inicial é V Agora comenta aí A letra do seu nome Que eu vou escolher Um baú Para ver se tem coisas boas 139 moedas 2.230 moedas E 279 moedas Ganhei muitas moedas E eu posso comprar Outras letras Vamos lá E essa aqui Roleta Vou girar Vou girar Para ver o que eu ganho De graça 558 moedas Vou comprar muitas letras Mas calma aí Que eu preciso andar Com a letra A Bora Aqui Mais uma letra Para o meu time Agora eu vou pegar todas essas Peguei Nossa Eu peguei um monte Só que aqui Só vai dar para passar algumas Ixi Foram derrotadas as outras Calma aí Que eu vou evoluir Essa com essa Aí eu compro mais uma letra A Junto essa com essa E fica uma letra C Agora eu tenho uma letra G Uma letra C E uma letra E Nossa Será que a gente vai derrotar Aquele monte de letra ali Eu acredito na força Das letras Vai lá Eita Derrota 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 Por favor Boa A letra E derrotou um monte Agora só falta aquelas ali Derrotou essa Derrotou essa Ganhou Muito bem Essa letra E É muito poderosa galera E Temos já Muitas moedas Próxima fase Nível 5 Bora tentar o máximo De letras aqui no começo Eita Agora apareceu a letra F Será que elas vão derrotar as letras A Não Derrotaram A letra F É muito poderosa Calma aí Calma aí Sai letra F Sai do caminho Vixe Só tem duas agora Só consegui trazer duas letras Para cá E agora Deixa eu ver o que eu faço Eu vou tentar comprar Duas dessas Eu evoluo Para a letra G Agora Transformo letra G Com letra G Virou A letra J Com 24 de ataque Só que ela ataca de longe Com seu poder de fogo Deixa eu comprar agora Um monte de letra A Todas que eu puder Pronto Agora junta essa Junta essa Junta aqui Tem uma letra D Pronto Bora ver se a gente consegue derrotar Aquele monte de letras ali Vai Por favor consiga Eu acredito na força da letra E Que é a mais poderosa de todas Só que tem um monte de letras Tentando derrotar Mas deu Deu certo Aê Conseguimos Boa A letra J Também ajudou muito Porque ela ficou aqui Soltando a sua bola de fogo Obrigado letra J Tamo junto É nóis Agora vamos Para o próximo nível Que é O nível 6 Olha aqui Eu vou no mais 15 Aí eu vou ter 15 letras Opa 15 letras Agora mais 3 Agora menos 3 Agora eu venho aqui No menos 2 Ixi Olha a armadilha Não Não acredito Sobraram só 4 Poxa Eu tinha um monte Mas calma aí Que eu vou evoluir Evoluindo Não tenho mais dinheiro Agora vamos ver Se dá para batalhar E derrotar os outros Eita Agora tem uma letra E Ali para batalhar Que deve ser muito difícil De derrotar Né Porque Eita Derrotou Nossa Sobrou a letra D Vixe Perdi Perdi Sobrou uma letra J E eu perdi Galera Mas calma Que eu vou voltar E tenho que conseguir Juntar mais letras possíveis Será que dá certo? Aqui Mais 15 O nível 6 está difícil Mais 3 Menos 3 Agora aqui Menos 2 Negócio que aqui Que é difícil de passar Sempre sobra 4 letras Calma aí Pego essa Junto com essa Junto aqui Agora tenho 2 letras E E eu juntando Tenho a letra M Com 230 De ataque Olha isso Agora sim E coloco mais uma letra I Para atacar de longe Eu quero ver Se eu vou perder agora Bora Letra M Você é a mais poderosa De todas E eu acredito Na sua força Vamos ver Derrotando Ae Conseguimos Boa Obrigado letra M Você é demais Vamos agora Para o nível 7 Eita Deve ser muito difícil O nível 7 Olha o tanto de letra Para pegar Vou tentar pegar tudo Aqui Peguei Não Faltou uma Olha a TNT Cuidado Explodiu Estou voando Peguei mais uma Chave Agora vou poder Abrir o baú Que isso Martelo Tchau martelo Levei 9 letras Agora sim Vou evoluir tudo Junta aqui Junta aqui Junta aqui Junta essa Essa com essa Ok Tenho agora Uma letra D E Bora ver o que vai acontecer Até rimou Bora lá A letra M Ainda é muito poderosa Para atacar Espero que ela não perca Derrotou Não Nossa A letra M está ali Boa Conseguiu derrotar todo mundo Aê Valeu Vocês são demais Nível 7 Concluído com sucesso Agora vamos para o 8 Eita Eu preciso passar Da letra M E eu vou abrir aqui baús Com muitas moedas Opa Consegui 8 mil moedas Agora sim 13 mil moedas E eu vou evoluir tudo Bora pegar um monte aqui Um de letra Peguei aqui Pula Beleza Bora correndo 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 aqui com o exército De letras A Cadê? Para onde iremos? Vixe Obstáculos Ah não Ali tem mais letras Para pegar Opa Tem um monte Ixi Não Aqui ó Menos 3 Sobraram 7 letras Ok Deixa eu ver aqui Vou evoluir essa com essa Essa com essa Essa com essa Compro mais uma letra A Que evolui essa com essa Agora Juntando as letras B Junto a letra C Letra D Compro mais Para ter uma letra aqui E gasto todo o dinheiro que eu tiver E o que eu não tiver Ó Pronto Deu isso aqui Olha o nosso exército Com 6 letras Eita Olha ali Tem uma letra K Deve ser muito poderosa Eu não vou ganhar Essa letra K É muito poderosa E eu tenho que dar um jeito De evoluir logo O mais rápido possível Pelo menos a gente está derrotando ali Derrotou Aê Conseguimos Mesmo assim A letra K Não foi muito forte Para derrotar a gente Conseguimos Vamos lá Mais um nível Nível 9 Vou aqui para o mais 10 Para pegar muitas letras Eita Olha o tanto de F que tem Ah não Todas vão ser derrotadas Não Pelo F Agora Mais 5 Peguei Aperto esse botão Nossa TNT Ah Essa TNT Era uma trollagem Deixa eu ver Evolui 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 aqui Evolui ali Passa para cá Passa para cá Pronto Bora ver Tem uma letra E E uma letra M Vamos ver se a gente consegue derrotar A letra E E a letra M Derrotou Foi fácil Muito fácil Consegui Agora É o nível 10 Será que o nível 10 É um chefão Eu estou começando a acreditar Que o chefão Vem aí Será que tem Vamos lá Letra A Eu acredito em você Pega aqui Todas possíveis Ih Deixei para trás Correu Pegou uma chave Olha o marreta A marreta Tchau Marreta Agora Letra F Tchau Apertou aqui a ponte E é claro que eu vou no mais 5 Para ter mais 5 letras Consegui trazer 13 letras Boa Deixa eu ver Evolui 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 Mas peraí Eu não trouxe um monte Cadê? Elas sumiram? Ah sim Eu posso trazer tudo para cá Está aqui de volta Boa Entendi Agora sim Vamos juntar Junta essa Coloca mais uma letra A Que junta aqui Aí junta esse 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 Vou conseguir evoluir agora Evolui Evolui Agora duas letras M Virou a letra N Com 552 Hoje ataque Olha isso Agora sim Bora lá Letra N Você é muito poderosa Eu acredito Que você vai derrotar Todas essas daí Derrotou Agora A letra K E a letra L Derrota Derrotou Aê Eu estou precisando Evoluir Essas daqui Que atacam de longe Com a bola de fogo Então Eu vou fazer isso As próximas Eu vou comprar Todas De letra I Bora ver se eu consigo Pegar muitas moedas Só isso Eu queria de 13 mil Mas não deu Nível 11 Vamos Mais 15 Agora Não Menos 5 não Mais 5 Boa Peguei uma chave Agora Não Menos 5 não Quero passar pelo canto Ok Ixi Ai 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 Sobrou só um pouquinho Só 3 Vixe Só isso Pera ai Deixa eu ver Consegui comprar aqui um monte dessas Evolui Evolui Agora eu tenho uma letra K E uma letra I Que ataca de longe Evolui Pronto Vambora Vambora Eu quero ver aqui a força Dessas letras Aqui No nível 11 Boa já Já vai derrotar Que rápido A letra N É muito poderosa Então Depois da letra N Vem a letra O Não é isso? Será? Vamos lá Nível 12 Deixa eu ver Eita Olha o tanto Olha o tanto Peguei Mais 5 Olha os obstáculos Tem que passar aqui pulando Pula aqui também Pega mais letra A Aponte E tem espinhos Ah não espinhos Só consegui trazer 6 letras Poxa Tá Evolui 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 aqui Junta aqui Junta aqui Essa aqui também E essa Olha o tanto Que tem ali Duas letras L E uma letra N Vamos lá Letras Acredito em vocês Derrota aí Ihuuu Derrotando 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 Derrotou Agora Vamos tentar derrotar Essas letras L Derrotou Ae Conseguimos A letra N Perdeu Porque batalhou com outra letra N Que também era muito poderosa Vamos lá galera Próximo nível Aí vamos Deixa eu ver Onde é que eu vou Acho que eu vou bem aqui Pular bem aqui no meio E já pego esse monte de letra Pega 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 Peguei Ixi Perdi tudo Olha o que aconteceu Vambora Agora vai dar certo Eu acredito Pega aqui Pega aqui Pula Pega todas as letras possíveis E Boa Passei com 10 agora Uhuuu Aí sim hein Aqui Tchau letras F Vocês não vão me derrotar Agora eu tento pegar esse monte aqui Peguei Tô com 16 letras Olha o espinho Ah não TNT Tô com 11 ainda Boa Vamos ver Junta 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 Evolui 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 Aqui também Trago mais duas Evolui pra cá Evolui pra cá Tem agora uma letra M E Uma letra I Bora Tem uma letra M Uma N Uma G Uma K E uma I Vambora Derrota aí Quero ver Não tô vendo nada Só tô vendo Pau 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 Derrotou Uhuuu Só tava vendo ali Os barulhos Da batalha das letras Mas consegui Quanto? 2.956 De moedas Deixa eu pegar aqui tudo Olha o que eu tirei Uhuuu Quantas letras Nossa 32 mil moedas Agora sim Tenho muitas moedas Aqui no nível 14 E Que isso? Tem umas coisas Que estão sendo jogadas Cuidado Cuidado Eita Cuidado Vou pular aqui Pulei Eita Uma picareta Sobrou uma letra Só Vixe E agora? Ah não Perdi Tá De novo Bora lá Mais 5 Passa aqui Que é difícil Vai ser jogada Uma letra agora Passei Passei Peguei Boa Tô com 12 letras Aqui a picareta Passei Agora sim Isso aqui é difícil Passa pelo meio 10 9 9 letras Ok Deixa eu ver Junta essa com essa Essa com essa Essa com essa Essa com essa Aí eu compro mais uma Que evolui aqui Evolui Eu quero Depois da letra N Eu quero saber o que vai vir Ok Junta aqui Será que vem alguma coisa? Vou comprar essa daqui também Junta essa Essa Uma J Tá Vamos ver Será que derrota? Eita Olha lá Por favor Ganhem 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 Eu acredito em vocês Eita A letra P é muito poderosa Ganhamos Uhul O pessoal conseguiu evoluir Muitas letras Nesse jogo E Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho E tchau